Sim, tá bonito Oh, oh, que pedal mais gostoso Tá batendo certinho Solta o contrabaixo aí, boca de fulor E a boca de fulor, como tocando direitinho Solta o médio aí, meu parceiro, vai, o médio Eita, tira o ouvido do meio se não estoura, viu Solta tudo aí, solta tudo, vai, vai Batani, pô, pô, pô Eita, amoresta Oh, bora paredão, puma verde, tamo junto RL, gravações Meu parceiro, Tiago Yuri, tamo junto e misturado daquele jeito Oh, meu parceiro, Henrique de Alagoas Meu parceiro, Uga, Uga, Natal, promoções Meu parceiro, Iaco, da M1, tamo junto e misturado Oi, meu parceiro, o Edo do Oraco, Matheus Muniz, em Porto JL Meu parceiro, Wagner, WA, promoções Agora, meu parceiro, LP Produções de Alagoas Joga bastinho, joga bastinho, DJ Jota, Maceiro Produções Meu parceiro, Massa, da Cast Produções, Bahia Índio, divulgações Flávio e Burguerito, tamo junto e misturado Black CDs, Gold CDs Ai, meu parceiro, RD7 CDs, tamo junto Leozinho, CDs Bora, Cungiro Carvalho, tamo junto Alagoas, estourado Tiaguin, CDs Chefinho, CDs E o Champs, CDs DJ Pio Fio, de Itabé Ó, ó Meu parceiro, Wellington Júnior LC Divulgações WN Turismo, o Elton Moura, tamo junto JV Açaí Teguei, tá que arrastando, Alex? Alô, grupo, Proval, Aposta Esportiva Paredão, LP Açaí Teguei, tá que arrastando, Alex?